Quatro painéis, cinco grupos de trabalhos. Os temas discutidos nos grupos foram o impacto do novo Código de Processo Civil, boas práticas, benefícios previdenciários, fornecimento de medicamentos e processo eletrônico. Confira! Quatro painéis, temas importantes, atualizações, reciclagens, mas aprimoramento de conhecimento. Tudo isso na primeira etapa dos três dias de encontro. Agora cada equipe vai debater um tema abordado durante o fórum. É o momento deles utilizarem as informações obtidas durante os painéis e as experiências do dia a dia. O grupo 1 discutiu os impactos do novo Código de Processo Civil nos Juizados Especiais Federais. O grupo era de impactos do novo Código de Processo Civil nos Juizados Especiais Federais. Então as nossas discussões focaram nisso, em que que essa nova legislação vai influir no nosso dia a dia do trabalho, que todos aqui somos do sistema de Juizados Federais e turma recursais federais também. A segunda equipe focou nas boas práticas. 46% foi a favor da Secretaria Única, 48% contra. Perdemos a aprovação da recomendação, mas em termos significativos isso foi muito importante, porque mostrou para os colegas que é uma realidade que pode dar certo, que dá certo lá em São Paulo e que pode ser difundida. Isso foi muito interessante. Então essa foi uma boa prática que nós trouxemos, discutimos no grupo ontem, também trouxemos o acordo que a gente vem fazendo, um modelo de conciliação, que a gente chama de fluxo celere, que tem trazido excelentes resultados. O percentual tem subido mês a mês, porque a gente propõe, a gente estabeleceu um fluxo muito rápido. Então o INSS está oferecendo propostas com até 100% do valor dos atrasados, desde que corrigido pela TR, a parte aceitando, em cinco dias esse benefício está implantado. Com mais cinco dias o cálculo dos atrasados está feito. Aí a gente vai intimar de uma única vez da sentença, da implantação e dos cálculos, reduzindo muito o tempo do trâmite do processo, não havendo impugnação, imediatamente a gente já expede a requisição de pagamento. Então isso, da aceitação da proposta até o efetivo pagamento, a gente está trabalhando com, até o efetivo expedição do RPV, a gente está trabalhando com dois meses, o que é extremamente rápido e benéfico para a parte. Benefícios previdenciários aplicados aos segurados especiais. Esse foi o tema do terceiro grupo. Nosso grupo, ele tratava das questões relativas aos benefícios que são devidos ao segurado especial. Então o segurado especial, ele tem algumas particularidades, porque a nossa Constituição Federal, na medida que determinou uma proteção efetiva para os trabalhadores rurais, foi necessário que a legislação infraconstitucional fosse adaptada e essa adaptação, ela não foi uma adaptação muito tranquila, porque os trabalhadores rurais, eles eram verdadeiramente segregados da proteção previdenciária. Então o segurado especial, ele tem uma situação muito particular, que não está completamente definida na lei, daí a importância de os magistrados discutirem a respeito de elementos que são essenciais no acesso às prestações previdenciárias devidas aos segurados especiais. Fornecimento de medicamentos. A questão da saúde foi o eixo central da equipe 4. É um evento, como sempre, muito importante para o judiciário, porque permite reunir juízes do Brasil inteiro com realidades diferentes, com problemas diferentes, buscando todos em conjunto soluções para resolver os problemas do dia a dia. Como é que foi o debate no grupo do senhor, até por um tema tão delicado que é a questão da saúde? Há uma grande preocupação na questão da saúde, não apenas com a forma de conceder para quem realmente precisa o medicamento, mas também fazer com que o Estado cumpra a promessa e cumpra a decisão judicial a tempo e modo de salvar a vida das pessoas. Processo eletrônico. Foi isso que discutiu o quinto grupo. As discussões foram muito profícuas. Nós estamos levando a plenária a proposta de anunciado e ficaram bastante em evidência no grupo, tendo em vista a atualidade do tema, a discussão sobre a intimação por WhatsApp. Foi um tema bastante recorrente aqui no Fonagef. É uma questão que foi objeto de parecer favorável do Conselho Nacional de Justiça recentemente, mas não existe, pelo menos não existe ainda, parametrização a respeito das questões jurídicas dessa intimação. Qual é a validade, quais os requisitos de validade dessa intimação, se precisa ter o recibo de leitura, se precisa certificar nos autos a data que essa mensagem foi enviada ou se ela foi lida. Então o grupo tentou minudenciar todas essas questões para dar segurança jurídica para os tribunais que desejam utilizar essa ferramenta de intimação. Os grupos elaboraram sugestões de anunciados e recomendações e levaram à plenária. O enunciado então fica sem o simples, quem for a favor, vota um, quem for contra, vota dois, quem quiser se abster, vota três. Por fim, eles aprovaram enunciados e recomendações, entre eles, a recomendação da modificação legislativa da definição de infração de menor potencial ofensivo para incluir crimes com pena máxima de até quatro anos de prisão. A validação da intimação por WhatsApp, bastando a certificação do envio da mensagem desde que exista termo prévio de adesão a esse modelo. E a integração do sistema de processo eletrônico dos Juizados Especiais Federais. Com isso, então, encerramos os trabalhos do primeiro grupo. Salva de palmas. O Fonagef é um evento tradicional, um evento que norteia a atuação dos magistrados no âmbito dos jefes, dos Juizados Especiais Federais. E, mais uma vez, ele vem com inovações. Nós tivemos discussões de matérias muito interessantes, que a tecnologia nos está obrigando a rever, por exemplo, a intimação por WhatsApp, enfim. Mas o Fonagef serve e conduz os trabalhos no sentido de apresentar aos magistrados federais uma opção científica no seu proceder, uma fundamentação teórica para a sua atuação diária. E esse, como todos os demais que já aconteceram, cumpriu bem esse intento e nós estamos tirando desse evento inúmeros anunciados que serão muito proveitosos para a atuação dos Juízes Federais nesse segmento específico da Justiça. Foi aprovada a Carta de São Luís, um documento que enfatiza, inclusive, a função do Juizado Especial Federal e o papel do magistrado na busca constante da paz social. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto